Música Mas eu volto a dizer não Galinha preta na encruzilhada Não sai do chão Pega ninguém Você diz sim Mas eu digo não Você talvez Mas eu volto a dizer não Batu que toca Te pega Te leva longe Meu santo Veio me dizer Yeah Somente Deus Pra entender Você diz Não, 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 não Não, não, não Mas eu digo sim Você talvez Mas eu volto a dizer sim Boca do sapo Foi costurada Mas ele cantou Você diz Não, 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 não Não, não, não Mas eu digo sim Você talvez Mas eu volto a dizer sim Azar ou sorte Usar ou pode Meu santo Veio me dizer Yeah Somente Deus Pra entender Yeah, yeah, yeah We don't know, yeah Get a grab em gold, get a get a baby Saga de game, saga de game don't care Saga de game, saga de game don't care Saga de game, saga de game don't care Saca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma